Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 dos personagens, os personagens começam de um jeito, eles aparentam ser de um jeito e você toma a concepção deles e de acordo com o anime vai passando vai evoluindo, eles começam a crescer e começam a mostrar outras facetas, outras coisas, é tanto que me surpreendeu bastante no começo do anime eu tava achando que ia acabar de um jeito e os personagens se desenvolveram de jeitos totalmente diferentes e o final foi praticamente o oposto do que eu estava esperando e isso foi muito positivo é muito bom ver o amor da mãe pelos filhos o tanto que ela coloca o esforço dela pra que dê certo uma das coisas que veio na minha mente enquanto eu tava assistindo o anime foi aonde a vida nos leva né, tipo, muitas decisões que a gente toma, muitas escolhas e a gente as vezes muda de cidade muda de um lugar pra outro e vão acontecendo coisas simplesmente resultado das ações que a gente escolheu e quando a gente vê a gente tá num lugar que a gente nem se dá conta mais eu não sou pai ainda, mas olhando do ponto de vista da mãe, eu achei muito interessante o voto de confiança que ela dá pra os filhos dela de decidirem o que é que é melhor pra você e o que é que você quer como objetivo na sua vida a trilha sonora não me marcou muito, tá eu não, pelo menos eu não escutei tanto não sei se é porque eu tava assistindo também muito baixa de noite pra não acordar ninguém mas não me marcou tanto mas ela cumpriu o objetivo dela tava lá, tava o climazinho ok então se você gosta de drama se você gosta de slice of life se você gosta de desenvolvimento de personagens com certeza o Wolf of Children é pra você eu gostei demais eu particularmente gostei muito mas eu acho que não é um anime pra todo mundo porque ele é meio parado como eu falei duas horas mais ou menos o filme é lento, espaçamento pelo contexto e pela proposta também que o diretor quis trazer pro anime então esse tipo de animação é mais entende né é mais paradinha mesmo eu recomendo demais pra quem curte gostei muito assista, assista, assista Wolf of Children é isso aí galera se você gostou se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo aí acompanhar o conteúdo deixa aquele like maroto compartilha com seus amigos no face no twitter aonde você quiser abraço pra todos vocês galera beijo no coração fui adeus 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 Obrigado.